Bom dia, amigos. Vou cantar a tua música do amado Batista, Madrugada na Cidade. Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Tão deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o Meu rosto Mas não clarei a penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu Coração Acorde, amor, vem pra mim Vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir E no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro Sinta por dentro Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Vem me amar 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 Alô, amado Matisse Moacir Franco